Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos, por enquanto os pró ainda tem um número maior na simulação, mas de qualquer forma que é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter, semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos, nós de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda durante o dia de hoje vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu continuo insistindo que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou, porque não corresponde ao que eles precisam no plenário.